Nossa próxima parada vai ser São Luís, a capital do Maranhão. Acampamos aqui na beira desse rio aqui. Gostoso demais, já garantiu o banho no final do pedal. Tinha até uma mesinha aqui que deu para a gente fazer nossa janta. Ontem nós saímos então de Barreirinhas, pedalamos até o povoado de Conceição, que foi onde nós acampamos. Foram 114 quilômetros. Agora nós já terminamos de desmontar nosso acampamento e vamos pedalar. Faltam 150 quilômetros mais ou menos para São Luís. Aí nós vamos pedalar o que for possível hoje para deixar menos para amanhã, para a gente não chegar em uma cidade grande em um horário muito movimentado, horário de pico. Então a gente pedala hoje o que a gente conseguir e amanhã fica aí o restinho que falta para a gente chegar na capital. Simbora pedalar! Nesse trecho, entre Barreirinhas e São Luís, pela MA 402, São muitos povoados e é bastante comum, nas casas dos povoados, sempre tem uma plaquinha de gasolina. Vende-se gasolina. Geralmente não há postos de gasolina, mas você encontra várias residências que vendem gasolina. E acabei de ver uma placa bastante curiosa, que a placa dizia Vende-se galinha natural e gasolina. Legal demais! Saímos sem tomar café e vimos aqui o café do mineiro. Só isso aí já foi suficiente para fazer a gente querer parar e ver se tem um biscoitinho de polvilho ou um bolinho de fubá. Parece que tem. Bolo de milho, biscoito de polvilho. Eita, de acho! E aí paramos aqui no café do mineiro para comer esse bolo aqui, ó. Que é um bolo de queijo, em alguns lugares eles chamam de bolo de goma e é um bolo muito gostoso, é um bolo salgado. E na verdade, o bolo que eles chamam de bolo de milho é o nosso bolo de fubá de Minas Gerais. Então, ó, feliz demais isso aqui, viu? Muito bom! Entra numa parada feliz. E a gente estava aqui agora comentando e é só agora que nós nos demos conta que já estamos há alguns dias pelo estado do Maranhão. Talvez uns cinco dias, né? E só agora que nós estamos experimentando uma comida regional. Onde a gente está tomando um café da manhã com pitutos regionais. E tem bolo de macaxeira, bolo de fubá. Esse é o segundo melhor, o primeiro melhor de queijo. Esse aqui, ó, nossa, de comer rezando. O café do mineiro fica na Vila São Benedito, pertence ao município de Morros. Pra quem está saindo de Barreirinha, assim, pra São Luís, pela BR-402, do lado direito. Olha, gente, vale muito a pena. As mulheres talentosíssimas ali na cozinha fazem um trabalho incrível. Cada coisa, assim, cada coisa mais gostosa do que a outra. É difícil eleger o melhor. Mas, ó, quem estiver passando aí, fica a dica. Vem se deliciar aqui no Café do Mineiro. Quase que imediatamente após o almoço, eu já estou pensando no Café da Tava. Foi. Estou muito feliz, aquele Café da Mãe. Muito feliz. Foi, ó. Providencial. Tem muito cajueiro nesse caminho, mas uma coisa que eu tenho achado diferente de outras regiões que nós já passamos aí do Nordeste, são as barraquinhas de fruta. Até agora nós vimos, sei lá, três barraquinhas de fruta em 15 dias ou mais que nós estamos pedalando pelo Maranhão. E não tem barraquinha de fruta. Era muito comum a gente encontrar várias barraquinhas com frutos que estavam... Frutas sazonais, né, jaca, a manga, sapoti, o cajá, o umbu, o caju, o juá. A gente está passando agora pela cidade de Morros e tem um açaí atrás do outro. É que a açaí chama de Jussara. Aí tem uma placa, ó, Vente-se Jussara. E tem vários pés de açaí na beira da estrada. Açaí. Mais açaí. Tinha vários lugares ali que tinha peixe com açaí e açaí com camarão. Bom dia! Fiz uma pausa aqui só para mostrar. Tem várias barraquinhas que eu acho que é de milho e elas têm um forninho assim, ó, de barro. Tem uns que são de tijolinhos muito legais. Aham, nós somos de Minas Gerais. É? Aí, ó. Tá no molho, aí ela amolece. Ela amolece e você conseguir depois... Aqui é o açaí, o Jussara, tá de molho. Mas aí a máquina, ela não tritura a semente não, né? Não, o caroço não, né? É só aquela capinha. A polpazinha dela, né? Mas dá um suco muito grande, ó. Olha só. Nossa. Entendeu? Dá um suco grande. É só uma capinha, o resto é só o caroço. Ó, tá aqui, né? Mas nessa capinha aqui dá, senhor, sai um suco muito forte. Grosso mesmo, entendeu? Concentrado e a Jussara é ferro, né? Aí, ó, passamos aqui e seu batalha, ele trabalha aqui com milho. É o milho mesmo que a galera assa nesses forninhos. Tem vários pelo caminho. E passamos ali no seu batalha, ganhamos limão, farinha, banana, água, prosa boa. Massa demais. Meio dia agora, fizemos uma pausa aqui, pedalamos 68 quilômetros. Nós não vamos fazer almoço agora, vamos fazer mais pra frente um pouco. Então vamos comer umas frutas. Essa região que estamos pedalando aqui é bem legal. Tem várias barraquinhas na beira da estrada com comida regional e produtos regionais. Tem o milho assado, tem milho cozido, mingau de milho, tem pamonha. Parece ter uma influência forte, indígena, né? E é isso, hoje tá sendo um dia bem estimulante, né? Com várias coisas no caminho que são novidades pra nós. Na verdade, o pedal no Maranhão tá sendo assim. Nós acabamos de chegar na cidade de Rosário e estamos atravessando esse rio aqui, ó, que chama Itapicuru. Ali tem uma bifurcação e ele vai desaguar lá na Baía do Arraial, eu acho. Uma coisa assim, bem bonito. E uma coisa interessante do pedal é que a gente atravessa a ponte o tempo todo. Hoje eu perdi a conta de quantos rios nós já atravessamos. Tem muitas veredas pelo caminho e deixa o cenário muito agradável, muito bonito, um pouco mais refrescante. E tem muitos frutos, tem o buriti, o babassu, o tucum, o açaí. E tem muitos frutos, tem muitos frutos. Uma coisa um pouco aleatória, mas nem tanto, que nós temos observado é que agora nessa região a água ardente é essa, chave de ouro. Em algumas regiões a gente via a Pitu, depois foi a Ipioca, depois foi a Caranguejo, a 51, e agora no Maranhão temos a chave de ouro. E uma coisa que eu observei também é que todo lado a gente vê esse, aqui inclusive, casa de farinha, aí tem lá. Então agora sim que nós vamos fazer nossa pausa para o almoço, nosso almoço hoje vai ser um pouco diferente. Robson deu uma sugestão da gente experimentar hoje então o açaí, o tradicional açaí puro, que não é igual esse que a gente conhece, que tem açúcar e gelo. Então vamos tomar açaí com farinha, que normalmente nessa região ou é com peixe, ou é com camarão, ou é com farinha. Então vamos comer com a farinha que nós ganhamos do seu batalha, vamos lá atrás? Claro, vai. Olha que trem mais lindo. Será que você vai gostar? Eu vou preferir com açúcar. E não temos açúcar. Mas antes de botar açúcar, claro, vou experimentar pura e natural. A diferença é que é sem doce. E eu ainda quero experimentar mais vezes. Mas é sem doce. Porque ainda não me conquistou muito. Então no primeiro momento é um pouco estranho. Então talvez comendo com alguma coisa salgada, não sei. Mas eu já sabia que eu sempre preferia ele adoçado. Mas adorei dizer essa experiência porque eu tinha muita curiosidade e eu achava que eu ia amar muito. E nós passamos pela cidade de Morros e eu comentei que tinha um açaí atrás do outro, né? Jussara, na verdade. E agora a gente acabou de saber que lá é considerada a terra do açaí. Nós passamos na casa da Jussara. A passada nos vai, a terra passada. E o Luiz, que nos atendeu. Qual é o teu nome? Morros. A terra passada. Morros. Hoje está um dia assim todo diferente, né? Ele já começou diferente quando a gente decidiu tomar um café da manhã e tudo mais. E aí nunca mais sentimos fome. Então só pedalamos, pedalamos, pedalamos. E foi bem legal o pedal. Está bem agradável. E nós estamos em clima de comemoração. Porque hoje nós batemos a marca de 13 mil quilômetros pedalados por 13 estados do Brasil. E estamos muito felizes. E a gente gosta de comemorar como. Agora são 4h40 da tarde. Nós pedalamos 96 quilômetros. E estamos começando a considerar encerrar o pedal de hoje. Fizemos uma pausa para fazer um lanche. Ainda não vimos nenhum lugar assim possível de acampar. Essa é a BR-135. Aqui chama Perizes de Baixo. Não sei se é um povoado. Acho que é um povoado de Bacabeira, a cidade. Deu certo de conseguir um lugar para a gente tomar banho e para acampar. Possivelmente nós vamos já montar barraca e deitar. Hoje o dia foi muito fluido. Foi um pedal muito bom. Nem deu a sensação de que pedalamos mais de 90 quilômetros. Foi bem legal. Foi um dia que eu gostei bastante. Achei bem especial. Desde as primeiras horas do dia. Desde o café da manhã. Que foi muito feliz. E nós estamos em clima de comemoração. Porque hoje nós batemos a marca de 13 mil quilômetros. E a gente gosta de comemorar como? Bolo de fubá. Fruta. Milho. Comida regional. Pulubu. Bolo de milho. Cajá. Mingau de milho. Caju. Tem o guritinho. O juá. Milho assado. O babassu. Tem milho cozido. O açaí. É o açaí. Biscoito de porvilho. E todos os regionais. Limão, farinha, banana. Bolo de macaxeira. Peixe com açaí. Tem tamonha. Açaí. E açaí com camarão. Isso hoje está sendo um dia bem estimulante. Acho que não é novidade para ninguém. Se você já chegou até aqui nesse vídeo. Você já sabe. Se você está chegando agora nesse canal. Se tem um assunto que nós gostamos. Comem. Morar. Você confia, viu? E após três tigelas e quase um litro de açaí. Vocês podem perceber a transformação. Olha. Lá vem o trem. Lá vem o trem. Lá vem o trem. Lá vem o trem. Lá vem. Lá vem o trem. Legenda Adriana Zanotto